Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A atualização da tabela do Imposto de Renda é uma das promessas do governo atual, mas ainda não se concretizou. A última vez que houve uma correção da tabela, que está defasada em mais de 83%, foi em 2015. Os deputados analisam diversos projetos que determinam a correção periódica da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física. O deputado Alan Rick, do DEM do Acre, é autor de uma das propostas. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Alan Rick. Regina, um prazer poder bater esse papo com você e com os telespectadores da TV Câmara. Pois é, eu queria que o senhor explicasse para a gente como que vai ser essa proposta de emenda à Constituição, já que o governo tem prometido, mas até agora não está cumprindo. Inclusive, tem uma lei que já previa essa atualização anual. Pois é, a própria OAB entrou em 2014 com a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, pedindo a correção da tabela de descontos do Imposto de Renda ao ministro Barroso na época e também a alteração da faixa de descontos, que hoje está em R$ 1.904, quem começa a pagar imposto de renda a partir de 7% dos seus vencimentos. Ora, se essa tabela estivesse corrigida, Regina, hoje só pagaria imposto de renda quem ganha a partir de R$ 3.454, essa faixa dos 7% de desconto em cima dos seus vencimentos anuais. Então, é uma defasagem, você mesmo citou o número, são dados levantados por diversas entidades que fazem esse estudo em 83%. Imagine, você não tem seus vencimentos alterados todos os anos, você não tem o seu vencimento, o seu salário reajustado todo ano, mas a tabela do Imposto de Renda todo ano vai comer aí uma boa parte dos seus vencimentos, que já é corroído pela inflação. Ou seja, nem a inflação do período você tem reajustado no seu salário muitas vezes, mas a tabela do Imposto de Renda continua te cobrando o mesmo percentual. Isso é injusto, isso é confisco do dinheiro do cidadão. E é isso que nossa PEC propõe, propõe exatamente um reajuste anual com base na inflação, nos índices de mercado e que seja cláusula pétrea constitucional. Portanto, nós propusemos esta PEC. Hoje é a PEC número 307 de minha autoria, com apoio das deputadas Carmen Zanotto, Laura Carneiro e Poliana Gama, entre todos os outros que assinaram também esta PEC, mais de 300 deputados apoiam. Agora, o governo vinha prometendo esse reajuste na tabela, mas está postergando isso. Com esse ajuste fiscal, o senhor acha que é possível seguir adiante essa proposta e ser aprovada aqui ainda? Eu entendo que quando o governo estabelece uma regra clara do Imposto de Renda, muitas pessoas que hoje só negam vão querer entrar na legalidade. Ora, quando você tem um imposto injusto, a própria população diz, eu não vou pagar esse imposto, eu vou dar um jeitinho. Agora, quando o imposto é justo, quando o imposto é cobrado de uma maneira justa, correta, o próprio cidadão que às vezes está ali na ilegalidade, ele diz, não, eu vou começar então a recolher meu imposto de renda, eu vou fazer a declaração correta, porque o que não pode é uma situação de confisco do dinheiro do cidadão. Inclusive, as pessoas que ganham menos são as mais prejudicadas, não é isso? São as mais afetadas. Veja que o cidadão hoje que ganha apenas R$ 1.904 já tem que declarar o Imposto de Renda e ter 7% dos seus ganhos anuais pagos de Imposto de Renda para o governo federal. E muitas vezes ele não vê esse retorno na saúde, na educação, na segurança. É isso que as pessoas querem, Regina. As pessoas querem que o seu imposto seja revertido em serviço público de qualidade. Infelizmente, hoje não é isso que nós estamos vendo. A proposta também vai prever reajuste nas deduções, que são para educação, saúde? Perfeito. Hoje, o cidadão tem um desconto por dependente de R$ 2.275,00 por dependente. Se a correção estivesse aplicada, ele poderia fazer um desconto de mais de R$ 4.200,00, se eu não me engano. Ora, olha o tamanho da diferença de R$ 2.000,00. Para você ter ideia, na área da educação, onde hoje está em R$ 3.500,00 esse desconto, se a tabela estivesse corrigida, o cidadão poderia descontar do Imposto de Renda R$ 6.500,00. Ou seja, ele teria essa possibilidade de não dar para o leão tanto dinheiro assim. Ou seja, ele gastou tudo isso com... A gente sabe que anualmente as escolas reajustam o preço das mensalidades e o cidadão não tem o reajuste do seu salário. Ou seja, é um confisco. O que nós estamos propondo é que se faça justiça ao cidadão. Ah, mas o governo está fazendo ajuste fiscal, as contas não batem. Vamos fazer auditoria da dívida pública, que é também uma proposta nossa, que o governo faça realmente, o Equador fez. Outros países fizeram e verificaram as discrepâncias de pagamento de juros exorbitantes que compõem toda essa dívida pública brasileira. Ou seja, nós precisamos encontrar os mecanismos para que o cidadão não fique pagando o pato toda vez. a corda sempre arrebentando do lado mais fraco o cidadão brasileiro. E qual seria o índice de reajuste nesse caso? Nós temos que primeiro atualizar os 83% que está defasado. E depois fazer essa atualização ano a ano, para que o cidadão não tenha o seu salário corroído pela inflação e pague a mesma alíquota de imposto de renda. Então, o primeiro passo é atualizar pelos dados que nós temos de diversas auditorias. e após a atualização, após a correção, a atualização ano a ano. Tá certo. Agora, deputado, também tem um outro tema que o senhor gostaria de falar, que é sobre o Enem, que a partir desse ano começou a ser em dois domingos. O senhor chegou a conversar com o ministro da Educação. Queria que o senhor falasse para a gente, contasse para a gente. Ô, Regina, muita gente fez o Enem esse fim de semana. É o sonho do jovem passar no vestibular, no nosso tempo era vestibular, hoje é o Enem, e fazer a sua faculdade. Ora, muitos jovens adventistas e jovens judeus brasileiros que guardam o sábado eram prejudicados, porque tinham que ficar confinados até seis horas da tarde numa sala, sem poder sequer ler o livro, ler a Bíblia, ou seja, fazer o seu momento de tentar, um momento até de relaxamento, né? Eles tinham que ficar confinados numa sala e não podiam sequer ter contato com outras pessoas ou relaxar, ou ler um livro e tal. E já começavam a prova em desvantagem, pelo desgaste emocional, pelo desgaste físico, de estar confinado numa sala por conta de suas convicções religiosas. O ministro Mendonça nos recebeu, juntamente com outros deputados do Estado do Acre, nos recebeu com representantes da Igreja Adventista, da Sociedade Israelita do Brasil, para ouvir o clamor dessa população, que gostaria apenas de fazer a prova em condições de igualdade. O ministério fez uma consulta pública, a população entendeu isso, e até achou melhor que a prova fosse realizada em dois domingos, porque dá até mais tempo de se preparar. No primeiro domingo, essa parte mais de ciências humanas e redação, e no segundo domingo, as ciências exatas e suas tecnologias. Então, acho que ficou melhor para todo mundo, e se fez justiça ao Brasil a milhões de brasileiros que professam a fé adventista ou são judeus e que guardam o sábado. Então, eles não podem ter as suas convicções religiosas vilipendiadas e serem prejudicados numa prova que deveria ser igual para todos os brasileiros. A proposta do ministro foi excepcional. Eu queria parabenizar o ministro Mendoza pela humanidade, pela clareza e pela sensibilidade de acatar o nosso pedido. Que, inclusive, teve até uma consulta pública. Exatamente. E que a população entendeu e aprovou essa proposta. Então, acho que hoje nós chegamos a um modelo de Enem que é universal, que é um modelo democrático, que é um modelo que é inclusivo. E hoje, inclusive, o tema da redação foi maravilhoso. Mais um tema de inclusão que foi, hoje, como a educação brasileira está, será que está preparada para incluir o aluno surdo? Esse tema foi muito legal e, realmente, o Brasil tem que começar a pensar na inclusão cada vez maior da sua população. Está certo, deputado. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu que agradeço, Regina. Eu conversei sobre a atualização da tabela do imposto de renda e também sobre a prova do Enem em dois domingos, com o deputado Alan Rick, que é do DEM do Acre. E você pode assistir esta e outras edições do programa em nossa página na internet. É no camara.leg.br barra palavra aberta. E eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho